Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Vamos continuar com mais um episódio de MoguecoCast. Caramba, isso já não é mais um castelo. Vocês acertam sobre isso. Ai, meu Deus. O que é isso? Mano, a musiquinha tá interessante, pelo menos. Tá bem bonitinha. A musiquinha é muito bonitinha. Gostei. Gostei mesmo da musiquinha. Apenas, né? É meio doente, pacas. Não sinto nada de errado. Ai, que bom, amigo. Ainda bem. Tão até uns bichos pulando. Diante disso, tá... Ai, meu Deus do céu, velho. Lá vamos nós. Não se sabe quando Mogueco aparecerá. Precisamos prosseguir com cautela. Amigo, mais cautela que isso, velho. Nossa, eu tiver duas cautelas. Esses caras são estranhos. Mano, sempre que a gente entrar num lugar assim, vai ficar falando pra caralho. Vem, cala a boca, velho. Bicho chato. Bicho inconveniente, mano. Ai, finalmente, essa música parou, velho. Vou até salvar de novo, né, mano? Sempre bom dar aquela salvadinha. Deveria ter trazido uma máscara, né? Por quê? Por causa do cheiro a seguir. Aquele cheiro podre. Hã? Tô sentindo nada, amigo. Tô sentindo nada. Tá um cheirinho agradável aqui, eu diria. Cheirinho do meu perfuminho. Eita porra. Até agora nada de Mogueco. Não, não podemos abaixar nossa guarda. Talvez ela já tenha nos percebido... Ah, ah! Talvez ela já tenha nos percebido. Ou talvez não. Quem saberia? Hum, quem saberia? Ai, meu Deus, ela crucificou. Vós todos, Moguecos, retornarás ao sangue. Meu Deus, todo mundo tá... Tá muito louco aqui, velho. Todo mundo tá infectado. Eita, meu Deus. Ei, você está bem? Sim, assombrosamente. Fica comigo, olha. O elevador fica por aqui. Elevador? Só vai até o próximo andar. Podemos pegá-lo para o quinto andar. Só esses dois andares? Mogueco forçou eles a fazê-lo, eu acho. Que ditadura. Mas isso é bom. Parece que podemos prosseguir sem encontrar Mogueco. Sim, isso é um alívio. Chamaram? Ah, não. Caralho, é o Goku. Quem é o Mogueco, velho? Cadê ela? Ah, era aquela porra mesmo. Nossa, que porra é essa, velho? Olá. Porcaria, é o Mogueco. Olá, olá. É um prazer te conhecer. Sou eu, a adorável Mogueco. Gosto de prostituto, mas também gosto de marshmallows e macarons. E amo cochilos. Ai, quanto tempo esteve nos observando. Ah, desde o começo, eu acho. Mogueguegue. Droga, como aconteceu? Como saberia? Mogueco é legal e secreta. Tipo, acha que deixaria vocês sabendo o que eu observava? Senhor Mogueco defeituoso, é ela a verdadeira Mogueco? Não é só uma garota normal? Não se deixe enganar pela aparência, senhorita. Hahaha, vocês garotos religiais são tão fofas. Ei, me diga, você gosta da Mogueco? Ah, que inesperado. Você gosta? Ah, bem, digo, mas sério. Meu irmão é... O que você tá falando? Se você não gosta da Mogueco, então você vai morrer! Corre, porra, corre! Ai, meu Deus. Ei, boneca, você está ficando no caminho da Mogueco. Droga, seu monstro! Mogueguegue, você está me irritando. Ai, meu Deus, vou ter que... Ai, caralho! Como você fica no meu caminho? Que tal você morrer, 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 morrer? Ah! Matar, vou te matar! Ela está louca! Então, ei, Mogueco, ama você, você amar. E se você não me ama, você morre! Mogueco ama garotos e garotas que fazem o que ela diz aos poucos. Se não fizer, ela arrancará suas entranhas fora. Hihi! Ah, gaga, gaga, até mesmo o último de vocês. Matar seu morto, farei você sofrer. Mogueco, Mogueco, quem tá... Quero te matar tão bem! Ah, rei, outro dia pisei em um caracol. Foi super divertido. Crack, paf, haha! O senhor caracol morreu! Pois Mogueco matou. Então, eu matarei vocês também. Farei, farei, farei. Bem, isso não é nada bom Senhorita, corremos Corremos Run Hã? Espera, que bosta Ah, por favor, voltem E aí, agora, por que vocês estão correndo? Não, não, quero brincar Ah, entendo, esconde, esconde Vou perseguir vocês para suas sepulturas Vamos ter uma perseguição divertida Acaba quando morrer, hein Ai, caralho, já começou Caralho Puta que pariu Parou, parou, parou Parou, clã Ai, caralho Yonaka e Mogeko defeituoso Continuaram a serem perseguidos por Mogeko Por um bom tempo Dá bom, né, gente Ainda bem que eu não tive que correr tanto, né Caralho, foi frenético agora, hein Ah, brigaram, entramos num armário Parece que perdemos eles Pensei que seria o fim Ah, posso jogar já, desculpa Tava brisando aqui Um cesto de lixo cheio de vômito Pra que você pega lixo, menina? Você é doente, caralho Vamos salvar no 4 aqui E vamos continuar Eita, porra Sniff, sniff, uau, alguém me ajude Sniff quer vir pra casa, ué Alguém está chorando atrás dessa porta Esqueça disso Mas me sinto tão mal por eles Pera, a porta está sendo fechada por um objeto de metal grande É o Metal Gear Sólido O trinco da porta está pensando por um objeto de metal Algo para bater nessa porta? Tá, não tenho nada Mas se eu tivesse Prochuto Mano, eu preciso de algo de metal Opa Consegui um martelo Ah It's hammer time Vamos lá Quebraram a abertura, sim Quem era? Ah, mano, é sério É o Olaf, velho Quero ir pra casa E quem é você? Viemos porque ouviu você pedindo ajuda Ah, entendo Ah, entendo Meu nome é Mogueko Moguekov Rachaski É um russo O Mogueko me capturou e me prendeu aqui Agora me deixe dizer, humana Eu não estava chorando Entendido? Absolutamente não Pareceu bem claro para mim De qualquer forma Tenho certeza que os meus rapazes estão procurando por mim Deixa eu retornar a mãe em Rússia Rússia? Já faz tanto tempo Ah, ele vazou O que será que ele tinha feito? Sei lá Tá bom, né, mano? É um Mogueko russo Deixa eu tomar café aqui Né? Pra eu molhar minha gargantinha Porque, porra Eu falei mais que Que a Dil Eita, porra Olha o bicho lá no fundo, mano É uma mulher Mogueko Com boi B Não tendo a opção do elevador É um problema Vamos procurar por outro caminho Vamos Vamos que nós acharemos Quem procura, acha Não procura Eita, porra Meu Deus Ah, mas nem adianta falar que esses Mogueko, velho Faz Eles não fazem nada, mano Tô bem inclinado a ficar indo reto, velho Entro nessa sala Só tem pornografia e Mogueko Morto Ah, não Esse daqui tem uma cruz O mundo é irracional As pessoas tomam tudo O que é importante para mim Nem sei mais quem odiar O que eu faço? Eu, eu Tadinho Tadinho nada Ele quer me comer ainda, velho Pensa que eu esqueci Elefantes não esquecem Todos morrem no final Então eu estou dizendo só pra morrer? Hum Só uma coisa nos salva a morte Ah, mano Vocês são muito depressivos Eu vou sair desse andar aqui Vamos pra cá Ai, ó Tem alguma coisa ali que eu não sei o que é Ai, me deixa em paz Por que estou vivo? Por que nasci? Como é que eu pulo pra pegar aquilo ali? Não dá Que é uma ligeira pena, né, velho Tava bem inclinado a pegar aquele negócio Bom, ali tem a porta Vamos ver só mais esses lugares Ah lá, a mina Alce Ah, onde o meu celular foi parar? Perdendo esse castelo imundo Mas que sorte Mano, essa mina é o que, velho? Afinal, mano É o Rudolf do Papai Noel? Minha única opção Eita, porra Aqui é um bar do Mogueco Ah, o sofrimento Meu coração chora Tá, vamos para algum lugar Tudo ficou fofo de repente Tem uma plaquinha Eu amo matar Talvez aqui seja o quarto da Mogueco Meu Deus O que a gente veio fazer aqui? Eu gostaria de saber Uma foto da Mogueco Esse sorriso falso realmente inspira medo Um Mogueco de brinquedo Uma pelúcia de Mogueco Um Mogueco chorou em agonia À beira da morte Mais uma vez Desce da terra da escuridão Hum O que eu tô fazendo no quarto dela, velho? Gostaria de saber O que é isso aqui? Um jogo de dados Coloca uma foto de alguém que você odeia Será que é de pelúcia também? Ah, de brinquedo Uma cama acideslumbrante Consegui um livro assustador Mano, legal Consegui um par de calcinhas da Mogueco O que? Tá bom, né? Tá bom, né? Quem sou eu pra negar um par de calcinhas da Mogueco, velho? Botar fogo nessa porra, velho Parou a música Putz Um Mogueco crucificado aqui também? Seu Mogueco defeituoso Me perguntava o porquê de não ter te visto antes E aí está o motivo Hasul Nossa senhora Eita, pô, ela chegou Você é Razul, né? Hã? Se amarei por completo Amou pacas mesmo, né? Depois disso Ela matou todos os Moguecos Mas eu Ih Meu Razulzinho Vem cá Ih, crucificou ele Esse foi o começo do pesadelo Razulzinho fofo Do que brincaremos hoje? Não, pare Me esqueça Por favor Dia após dia Sofria a pura tortura Era um destino pior que a morte Ela me torturava Com um sorriso Essa mina é doente Muito E agora vocês chegaram Hahaha Ela é perigosa Fujam antes que te achem Espero que ele possa levar a gente Para o próximo andar, mano Ela já nos achou Antes de conseguirmos chegar ao elevador Ah, entendo Lamentável Então seria uma péssima ideia voltar Hum Leva a gente para o céu, velho Lembre-me que é uma passagem secreta O quê? Debaixo da cama do corda mogueco Deveria ter uma passagem secreta Para o quinto andar Pensei em fugir por lá Porém ela me achou E quebrou meus membros Razul, você vem conosco Ah, que gentil Obrigado Mas não precisa Acho que é isso para mim Razul Meus sentidos já estão confusos Meu corpo está perdendo os sentidos Queria brincar com todos vocês de novo Ai, tadinho Mas tudo bem Paraíso de prosciutto Está bem Diante dos meus olhos O Razul morreu Razul subiu para o paraíso O reino divino Sim Um lugar sem dor Paraíso de prosciutto Mogecos Todos os mogecos voltam do sangue Esses mogecos aparecem no paraíso Senhor prosciutto É muito misericordioso Perdoando todos os pecados de cada mogeco Ama teu presunto Amo, adoro Ah, senhor O único verdadeiro deus do prosciutto Radiante e lindo Salve-nos nós que vivemos nesse lamentável mundo Ah, sim A alma do mogeco é nova de novo Suba agora, criança Ai, ele morreu Azul Azul Você não Posmogec se torna do sangue Posmogec se torna do sangue Bom, espero que a mina louca não esteja aqui Deixa eu até salvar o jogo, né, mano Estou jogando isso há mais de uma hora, velho Tá, porra Vamos ver para onde iremos agora Tem uma passagem secreta debaixo da cama Entrar? Óbvio, né? Que pergunta Que pergunta idiota, velho Para onde mais iríamos Se não pela passagem secreta? Quinto andar, a gente, tá? Ele era meu amigo, sabe? Deve ser difícil perder alguém tão importante para você Eu sei Ei, veja as escadas Vamos levar ao próximo andar Quinto andar Quase lá, senhorita É Quase lá para sair, será? Quantos andares são? Eu não sei, não lembro se ele falou Andar 5 Com o mogeco grotesco voraz Mano, cada andar tem um mogeco mais doente que o outro, mano É incrível, né? É incrível Por que tudo tem que estragar com o tempo? Ah Dá para andar? Não Tá bom, né? A mina está sonhando aqui Deixa ela sonhar, né, velho Quem sonha, a bocanha Tá, chegamos Senhorita, o que você está pensando? Tudo bem? Ah, desculpe Não é nada Aqui foi onde nós viemos, então Eu acho Onde está tudo trancado, mano É um lugar... Ah, peraí, senhorita Temos de ir para aquela porta mais distante primeiro Tá bom Então vamos O que será que é? Saímos Não Não saímos Hospital É um hospital É o hospital de mogeco Por que está-se a chorar? Ah, ontem meu amigo morreu da febre do feno Não pude fazer nada Recepcionista 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 Por que um hospital? Senhorita, na pior das hipóteses Vamos nos encontrar com armas Em qual andar era? Bem, olhe Mesmo eu não estando salvo desarmado O que? Aqui é um hospital Armas Ah, não te contei Neste andar tem um enorme monstro antropófago E não é tão ruim quanto o mogeco Mas ele deve estar enjaulado Mas só preocupar São sacas E sim, é um hospital Mas está cheio de armas e brinquedos O que foi? Meu estômago dói Ah, aproveita que a gente já está no hospital, mano E já sobe para qual andar Qual andar? Eita, cara! Calma Vamos para o 2A, né, velho? Não sei se eu tinha que ir para algum outro antes, mas Tá, eu não vou ficar olhando esses mogecos na cama Quero ver se tem algo útil nesse hospital Opa, até eu Tem proxuto, velho Vamos ver Esse daqui é o 2A, né? Procede? Procede Só tem... Ah, mano Só tem cama de mogeco, velho Só tem uns bichinhos dormindo Opa Tem um interruptor embaixo da cama Apertar sim Mas eu acenderei em algum lugar Ah, que bom, mano Adorei mesmo Agora eu vou para o terceiro Porque é o que eu tenho para hoje, né? Amiga, tem como você entrar e ficar dentro do elevador? Obrigado Ah, porra! Apertei o lugar botão errado, velho Vamos para o 3 Caralho, é aqui Porra Ô, puta que par... Ai, 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 ai Agora foi Porra, velho Eu tenho o ticket de apertar logo Ixi, Maria Salva 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 que vai dar ruim Tudo morto Tudo morto Eu não quero ver defunto, mano Nada Nada Apenas a morte Que sofre Que sofre Na calada da noite Ai, ferdei no meu olho Puta merda Bom, aqui está trancado Vamos ver aqui se tem algum botão Ai, meu Deus Ui Vamos ver se tem mais algum botão, né, velho? Quem sabe é aqui, não Opa, dá para vir para cá Aí, ó Viu? Eita, caralho O quê? Gente, deu ruim E o Naka abriu a porta um pouco E olhou através Ei Iá Se esconde, porra Algo aconteceu? Não Foi só a minha imaginação aprontando Os vitais são assustadores Não faz sentido que zumbis vão surgir a qualquer momento Você assiste muitos filmes Claro Caralho, mano Pensei que fosse aquele monstro que ele falou O antropófago, velho Consegui Huff Spray Inseticida Ai, que bom, mano Que bom mesmo Que eu consegui Ai, meu Deus Ai, meu caralho Eu morro sem encostar nessas porra? Ai, mano Eu não sei, velho Eu vou salvar só por precaução, velho Ah, mano Não encostei em porra nenhuma Eu não sou louco, velho Usei um inseticida Ah O bichinho nojento foi morto Que bichinho, mano? Tá bom, né, velho Matei algum bichinho nojento Eu não sei de onde veio Mas pelo menos tá morto agora, velho Finalmente Vamos dar mais uma olhada no quarto andar agora O que que ele tem para nos proporcionar Quem é você? Prochuto saboroso louvado Ah, mano Eu roubo o prochuto de todo mundo mesmo, mano Seus filhos da puta Bicho do caralho Putz, grila Que caralho é isso? Que porra é essa? Ah, um monte de arma, mano Que lugar é esse? Tem um monte de armas aqui Costumava vir aqui sempre Ah, esses foram os dias Hã? Certo Aqui estou Que susto, porra Consegui um lança-foguetes Com isso aqui conseguimos trucidar aquele monstro Parece perigoso Certo Acabamos com o hospital Vamos voltar para outra porta Ah, estou muito ansiosa Que porta? Que porta, meus queridos amigos? Eu não sei que raio de porta que ele está falando Eu não sei que porta Porque não tem mais porta aqui Ah, aquela Bom, só me resta o primeiro andar, né? Que eu lembre Daí tem a esquerda aqui que eu não entrei, né? Tem aqui que eu não entrei Ah, mas aqui não é nada Uma pintura bruta É a tradição do anime The Grey Garden Bom, agora Ah, já sei a porta É a porta do começo mesmo Porta da esquerda, né? Aquele Aqui Ah, vaca Que irritante Ah, droga Que bosta Como se atreve a fugir Vou te pegar e se estraçalhar Freaky, 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 freaky Ah Cadê ele? Moguico, eu tive uma ótima ideia Qual que é a sua ideia, amiga? Qual foi a sua ideia, minha amiga? Ela vai te soltar o monstro pra cima de mim, né? Foi o que eu pensei Que corredor grande Ai, caramba Eu tô olhando minhas costas aqui Acho que eu enfio uma Senhorita Sim, o que foi? Sabe que em cada andar Tem um moguico especial? Como um moguico Um tanto estranho E a fada prostituta, né? Isso Acho que preciso te dizer A história da criação do castelo Ah, lá vamos nós Uma vez havia um indivíduo solitário Incapaz de suportar a sua solidão Ele fez um reino Exclusivamente para si mesmo Ele virou o rei da terra O rei não precisa de um castelo para o rei Então o rei fez um bem no centro Este e aquele castelo Mas não tinha nada dentro do castelo Era um mundo absolutamente nada O rei ponderou e ele fez sete moguicos Foram uns moguicos especiais Ah, então são sete andares, será? Foram colocados cada um em um andar A base serviu como guardião do andar Então o rei fez vários outros moguicos E a terra ficou bem mais agitada O rei olhou para tudo isso E ficou bem satisfeito Bom, então faltam três andares só E essa foi a criação do castelo moguico Foi elegante, acho Na verdade, faltam dois andares Eu tomo cinco Mas aquele rei que fez o castelo Quem é ele exatamente? Ele é... Moguico Que bom Mais uma diferença imperceptível Sim, bem leve É confuso Não me culpe Essas músicas Do nada começa umas músicas alegres Daí do nada tem umas músicas tristes Não dá para entender nada, velho Desse jogo mais, velho Por que eu entrei aqui? Eu devia ter salvado o jogo Bom Vou salvar o jogo aqui, gente Vou terminar esse vídeo por aqui Que já deu um tempinho bacana Estou num lugar meio bizarro, hein? Com essa música Espero que tenham gostado de mais um episódio De Moguico Casto Continuamos na semana que vem Nos vemos no próximo vídeo Até lá, um abraço Falou Tchau